E a construção civil vem vivendo uma grande retomada nos últimos meses e criando muitas vagas de emprego. Ronaldo é pedreiro, Ricardo engenheiro civil. Os dois trabalham no setor da construção e a trajetória deles. Ajuda a contar a evolução desse mercado. Eles perderam o emprego em 2018 e agora comemoram a volta do trabalho com carteira assinada. O engenheiro coordena a obra de um edifício residencial com 80 trabalhadores. Um deles é o Ronaldo. Muito diferente, né? Para ficar mais tranquilo, trabalho mais tranquilo. Você sabe que fizer uma garantia de um emprego, um trabalho para trabalhar, né? A gente sempre imagina o pior, né? Você fica meio desacreditado, mas eu estou muito grato de estar aqui novamente. Eu acho que estou feliz. O setor da construção civil foi responsável por gerar 24.500 vagas no país no mês de setembro. Quem trabalha nesse mercado afirma que essa retomada está ligada à recuperação como um todo da economia, mas também há uma mudança de comportamento. Depois de tantas restrições, o brasileiro passou a buscar imóveis maiores. E quem pode está disposto a pagar mais por isso. Mesmo faltando mais de um ano para terminar as obras deste prédio, metade dos apartamentos já foi vendida. E houve até lista de espera pelas coberturas. O valor? Quatro milhões de reais cada. O mesmo se repete nos imóveis já prontos. No Rio de Janeiro, o levantamento feito por uma construtora aponta que até setembro deste ano, as vendas aumentaram cerca de 50% em comparação com o mesmo período de 2020. É o melhor resultado desde 2014.